Oi pessoal, bom dia! Gente, tô preparando aqui o almoço e tô fazendo, gente, o arrozinho, né, na panela elétrica, mesmo tendo dois fogões, né, gente, eu não dispenso a panela elétrica porque é muito prática, você não se incomoda, né, não tem que ficar se preocupando, bota ali pra preparar o arroz, né, tudo e ela desliga sozinha quando tá pronto, fica no aquecimento, então você não tem que se incomodar. Então, na panela elétrica eu tô fazendo arroz, no forno, né, eu vou fazer aqui a lasanha e no forninho elétrico eu tô fazendo filé do peito do frango, né, assando ele no forninho, então o Ricardo adora porque, né, franguinho, filézinho é muito bom, né, gente, ele não tem osso, não tem que se incomodar, né, assim, não tem que se preocupar. E ele adora, então, fazendo o arrozinho, o filézinho de frango e a lasanha, né, gente. Como já tenho o frango, então, eu sempre faço duas lasanhas, né, mas como já tenho o frango hoje, então, porque a lasanha serve duas pessoas, né, gente, mas como já tenho o frango e essa nós três aqui, a lasanha é só um complemento, né, então, uma lasanha pra nós três dá pro almoço. Então, é isso, gente. O Ricardo adora lasanha bolonhesa também. Então, vou colocar agora no forno do fogão, né, a lasanha. Gente, a mãe tá fazendo um bolinho aqui, ó, e essa marca Globo, né, é o bolo festa, gente, ó, a consistência fica bem encorpado, né, assim, bem grossinho, e é uma marca muito boa, gente, marca Globo, a gente sempre compra, né. Oi, gente. São cinco ovos, né? É, cinco ovos e 150 ml de água, porque ele tem leite em pó na composição, né, gente. Só que a gente ainda colocou um pouquinho de leite, né, que a gente gosta de colocar... É, tá até acabando aqui, ó. E a gente colocou um pouquinho de leite, né, gente, porque até acabou já aqui, porque a gente gosta de colocar com um pouquinho mais de leite. É, metade de leite, metade de água. Pelo menos não ficou água total, né. É, mas vai do gosto, né, se você quiser fazer exatamente como manda, né, dá pra fazer e fica ótimo também. A gente já fez. Então, é isso, quando tiver pronto eu mostro. Prontinho, lasanha saindo do forno. Bolinho aqui, gente, prontinho também. Está de parabéns, né, o fogão. É, o fogão maravilhoso, gente. A brazoar é uma marca muito boa, né, gente. Então, é isso. Bora comer. Aqui meu pratinho, gente. Comer acompanhado de coca. Aqui a lasanha do Ricardo. Vou fazer o prato dele agora aqui. Colocar o frango, o arroz, pra deixar esfriar um pouquinho, né, que está quente. Prato da mãe aqui. Então, coloquei aqui o do Ricardo pra esfriar. Eu vou cortar o frango pra ele, gente, que como, né, está com, está em época de trocar os dentes, né, então, deixar mais, facilitar pra ele ali, né, pra não machucar. Então, bora comer. E a coquinha aqui não pode faltar, né, gente. E a coquinha aqui não pode faltar, né, gente. E aí E aí E aí